O que mais marcou, ele trabalhou tanto em campos, que foi a saída dele de campos. A saída dele... O povo ficou triste quando você saiu, não foi? Não, não. Eu estava de folga quando publicou a minha movimentação. Então, o doutor Paulo Henrique, que era o nosso delegado assistente, ele me ligou e falou que tinha que estar aqui. Mas por quê? A cidade está em festa. A cidade está em festa porque vocês foram removidos. Eu e o doutor Zé Pedro. O doutor Zé Pedro, atual diretor do segundo DPA. Eu era titular da 134. O doutor Zé Pedro, titular da 146 Guarulhos. E nós estabelecemos lá uma linha de atuação voltada a confrontar algumas situações absurdas que aconteciam historicamente ali naquela região. O DPVAT, o falso DPVAT e outras tantas situações. Então, houve uma... no período curto em que estivemos lá, houve um represamento de uma série de fatos que já eram históricos. Então, quando nós saímos, as pessoas ficaram muito gratificadas. As pessoas ficaram muito felizes. E foi narrado que havia oferecimento de bebidas, que havia churrasco. Isso me foi passado. Eu não estava lá. não posso dizer que aconteceu. Mas eu entendo que é bastante provável que tenha acontecido. Porque, a partir do momento que você está tentando fazer um trabalho razoável, quem sobrevive do trabalho, quem sobrevive de comportamento não razoável não vai ficar feliz com a sua presença. e também me orgulha muito. Saber que pessoas que não se conduzem bem ficaram felizes com a minha saída. Da mesma forma que também em campos me orgulhou muito o fato de que quando os presos... Nós tínhamos lá 250 presos, uma carceragem difícil, carceragem mista, com histórico de fugas. E quando os presos souberam que nós estávamos saindo, então o nosso chefe da custódia, eu vou pedir perdão, mas realmente esqueci o nome... Eu lembro que o primeiro nome era Francisco, mas tinha o nome de Guerra. Então ele falou, doutor, os presos querem conversar com o senhor. Eu falei, mas olha só, eu já passei a delegacia para o doutor... doutor Robson e tal, mas eles estão sabendo que o senhor está indo embora, querem falar com o senhor. Vamos lá. E aí um dos presos lá, ele falou, ele falou, olha doutor, nós estamos em lados opostos e tal, mas a gente queria reconhecer o fato de que a gente nunca foi tratado de uma forma tão humana durante a sua... como foi durante a sua passagem. E eu achei aquilo muito interessante, porque a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação. Tratar as pessoas com dignidade humana, tratar as pessoas com dignidade, perdão, um pouquinho redundante, tratar as pessoas com dignidade é a nossa obrigação. E é uma coisa que eu costumo sempre falar, o nosso inimigo não é o criminoso. Nenhum criminoso é meu inimigo, o meu inimigo é o crime. Meu inimigo é a conduta lesiva. O criminoso é um ser humano tanto quanto eu. Então eu fui tomado ali por aquela surpresa e aí fomos lá fazer um discurso e falar para eles, a nossa grande maioria da população carcerária é de jovens. Então o que eu disse a eles é que naquele momento nós estávamos em lados opostos, mas que a vida dá muitas voltas e que em algum momento nós poderíamos estar sim do mesmo lado e que era aquilo que eu desejava do fundo do meu coração para eles, até porque naquele momento eram os presos e o delegado, mas nós nunca iríamos deixar de ser irmãos em Cristo. E aí foi uma coisa tão arrepiante que 250 presos aplaudindo o delegado de polícia e falou assim, gente, nunca tinha acontecido isso comigo. Mas foi muito interessante, foi bem legal. Esse contraponto é bem legal, né? O povo triste, os presos tristes, o povo feliz. Os vagabundos lá, os escolarinhos brancos. Algumas pessoas muito felizes com a nossa saída e os presos agradecendo apenas porque foram tratados de maneira humana. E aí